Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald chegou e deixou os fãs com uma verdadeira mala cheia de dúvidas. Não foi cheia de criaturas, não. Foi cheia de dúvidas mesmo. Com toda certeza, a maior das dúvidas veio quando acabou o filme, né? Ali no finalzinho, você pegou e ficou tipo... Tá, o que é isso? O Grindelwald simplesmente chega pro Credence, consegue atrair a atenção dele leva ele lá pro castelo de Nürmengard, onde ele provavelmente mora, né? E fala assim, cara, seu nome não é Credence não, mano. Seu nome é Aurelius Dumbledore e seu irmão tá te traindo aí, e é isso. E a gente ficou tipo, não, meu Deus, não é possível. Como assim? O que tá acontecendo? Pera aí, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho absoluta certeza que você ficou espantado. Eu confesso que eu... A primeira coisa que veio na minha cabeça é tipo... O Grindelwald tá mentindo, mano. Olha a cara dele. Não é possível, ele tá mentindo. Não tem como. Não existe possibilidade de ser. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei em casa, eu já mergulhei nas datas, pesquisando. Eu já tinha as datas na cabeça das coisas, né? Já tinha as datas na cabeça. Eu falei, não, só pra ter certeza, eu vou dar uma pesquisada aqui mais a fundo pra ver se isso rola mesmo. Se você for pela linha do tempo, cronológica ali, canônica de Harry Potter, realmente não vai rolar. Porque os acontecimentos envolvendo a família do Dumbledore simplesmente não permitem que o Credence seja um filho da Kendra e do Percival. Que são os pais do Dumbledore, né? Então pra ser irmão, ele tem que pelo menos ser filho de um ou de outro. E não dava, porque o Percival foi preso em 1891 e morreu em Azkaban. E a Kendra morreu em 1899. E o Credence, ou Aurelius, nasceu em 1901. Isso é claro, se você se basear no roteiro de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Porque a data lá do naufrágio é 1901. E o bebê é um recém-nascido, né? Não devia ter mais de dois ou três meses ali. Ah, Caco, mas poderia muito bem a mãe do Dumbledore, sei lá. Poderia ser o começo de 1901 ali. Mãe do Dumbledore ganhou o bebê e depois a Ariana matou ela e aí... Não, não dá, mano. Não dá, porque a Kendra dedicava a vida dela por conta da Ariana, pelos problemas da Ariana. Então não tem nem espaço, mano. Não tem como. E outra, o alvo Dumbledore saberia se ele tivesse um irmão, né? Pois é. Inclusive, o documento de adoção do Credence tá a data de nascimento em 1904. Mano, pode ser erro isso de papel de adoção? Pode, porque é muito comum, ainda mais naquela época. Então até aqui tudo certo, tá? O Dumbledore não tem nenhum irmão, nada. O pai morreu, a mãe morreu. E ele acabou tendo que cuidar dos irmãos Aberforth e Ariana, certo? Certo! E aqui que é importante a gente analisar tudo pra entender por que o Aurelius Dumbledore realmente é um Dumbledore. Como eu disse, quando Kendra Dumbledore morreu, Alvo estava prestes a se formar em Hogwarts. Aliás, tinha acabado de se formar. E ele planejava uma viagem ao redor do mundo com o Eliphas Dodge, que era seu amigo. Pra eles estudarem e conhecerem as coisas que eles queriam conhecer. Só que o Alvo teve que cancelar isso, né? Porque ele teria que cuidar dos seus dois irmãos, o Aberforth e a Ariana. Foi nessa época que Alvo Dumbledore conhece Gellert Grindelwald, que tinha sido expulso de Durmstrang e ido morar em Godric's Hollow com sua tia-avó, Bathilda Bagshot. Os dois se conhecem, constroem uma relação muito mais do que amigos, muito mais que friends. Os caras desenvolvem uma parada bem íntima ali entre eles, bem forte. Inclusive, eles fazem um pacto de sangue. A gente descobre ali que eles não podem nem lutar um contra o outro. E essa parte é muito importante. Por quê? Porque o Dumbledore acaba deixando de lado sua irmã e seu irmão. Que precisava muito da atenção dele, né? Já que a Ariana tinha problemas. Ele acaba deixando eles de lado por conta dessa coisa do Grindelwald dele. Do Grindelwald de nossa, vamos dominar o mundo. Vamos encontrar as Relíquias da Morte, vamos ser os maiorais. O Aberforth, que era um pouco pavio curto, já tava ficando sem saco pra isso. E aí, ele chega no alvo e fala... E aí, mano? Qual foi? Com isso, começa uma discussão entre o alvo e o Aberforth. E o Grindelwald também se mete e acaba dando muito ruim. Porque os três começam a duelar. O Grindelwald usa um cruciatus no Aberforth. E o alvo fica tipo... Ô, o que tá acontecendo aqui, mano? É meu irmão? E o bicho pega, o bicho pega bem pegado. E esse duelo resulta na morte de Ariana Dumbledore. E a gente não sabe até hoje quem foi que atingiu a menina. Qual feitiço, que foi o Grindelwald ou o Dumbledore que atingiu a menina e matou ela. Bom, todos nós suspeitamos que Ariana Dumbledore era um obscurial. Ou seja, ela era portadora de um Obscurus. Já que quando ela era jovenzinha, quando ela tinha uns seis aninhos ali... Três trouxas viram ela fazendo magia e começaram a importunar ela. Bateram nela, abusaram dela pra que ela fizesse de novo. Isso fez com que ela ficasse traumatizada e reprimisse a magia. E ela era descrita por Aberforth Dumbledore anos mais tarde, exatamente desse jeito aqui. O que eles fizeram destruiu Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se pra dentro e a enlouqueceu. E rompia dela quando não conseguia controlá-lo. E por vezes, ela se tornava estranha e perigosa. Mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. Essa é a descrição idêntica à do Credence. O Credence era um menino assustado e meigo e inofensivo na maior parte do tempo. Mas quando ele se descontrolava, o Obscurus saía dele e causava o maior catástrofe. A maior catástrofe, no caso. Por que agora essa história com o Credence e Obscuros, Obscurial? E aí, mostrando mais ou menos o que a Ariana... como a Ariana era descrita. Já temos um ponto que é importante aqui. O fato é que existe muito mais a ser entendido e descoberto sobre o Credence. Qual é a origem desse menino? De onde ele veio? Ele realmente é um Dumbledore? Ele realmente é Aurelius Dumbledore? E pra responder isso, a gente tem que analisar não o passado do Credence. E sim, o passado de Alvo Dumbledore. Quando Alvo começa o seu primeiro ano em Hogwarts, ele chega ali. E ele é reconhecido pelos feitos do seu pai. Que tinha sido preso por atacar os três trouxas que atacaram a filha dele. E muitos elogiavam e achavam que o Dumbledore ia ficar feliz. Porque ele era anti-trouxa, mas ele era muito contrário disso. Não demorou muito pra que os feitos de Alvo Dumbledore, como aluno, começassem a ofuscar ali toda aquela história do seu pai. E ele ser reconhecido como um dos alunos mais brilhantes que já passaram por Hogwarts. Em seu sétimo ano, prestes a se formar, o Alvo Dumbledore já mantinha contato com grandes nomes do mundo da magia. Como a Bathilda Bagshot, a Dalbert Wofflin e também o alquimista Nicolau Flamel. O alquimista Nicolau Flamel. Anos mais tarde, quando o Dumbledore já era um grande nome no mundo da magia. Lá em 1991, o Harry tira a figurinha do sapo de chocolate dele lá. E está descrito exatamente o seguinte. Alvo Dumbledore, atualmente diretor de Hogwarts. Considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o bruxo das trevas, em 1945. Por ter descoberto os doze usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho em alquimia em parceria com o Nicolau Flamel. Nicolau Flamel, por sua vez, era o célebre alquimista que ficou conhecido mundialmente por ter criado a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal que possui o elixir da vida e transforma qualquer metal em ouro puro. O grande desejo de todo alquimista. Aí a gente imagina, caramba, o Dumbledore que ajudou o Nicolau Flamel a fazer a Pedra Filosofal? Eu, particularmente, nunca achei isso. Porque o Nicolau Flamel tinha 666 anos em 1992. Isso quer dizer que ele já tinha feito a Pedra Filosofal muito tempo antes, há muitos séculos antes. Muitos séculos não, pelo menos uns quatro séculos antes ou cinco séculos antes. Até porque, né, bruxos vivem um pouco mais do que os trouxas. Então é comum ver um bruxo aí com 120, 130 anos. Mas 666 já é um absurdo. E era coisa que ele só conseguia por conta do elixir da vida. Então isso significa que o Nicolau Flamel fez a Pedra Filosofal muito antes de conhecer o Dumbledore, certo? E se o trabalho em conjunto com o Nicolau Flamel não foi a criação da Pedra Filosofal... Qual foi o trabalho em conjunto que o Dumbledore fez com o Nicolau? Que era tão importante pra ser citado lá na figurinha dele do Sapo de Chocolate. Hum, o que o Nicolau Flamel fez com a ajuda do Dumbledore que ele não conseguiria fazer sozinho na alquimia? Afinal, a Pedra Filosofal é um dos três grandes objetivos da alquimia. E eu não tô falando só do mundo de Harry Potter, não. Tô falando da realidade. Os três grandes objetivos da alquimia são criar a Pedra Filosofal, produzir o elixir da vida e criar um homúnculo. E a Pedra Filosofal já criava duas dessas três coisas. A Pedra Filosofal era um dos objetivos, e o elixir da vida, que era criado pela Pedra Filosofal. Então o Nicolau Flamel já tinha conseguido dois dos grandes objetivos, mano. Que, tipo, ninguém conseguiu no mundo, sozinho. Por que ele precisou do Dumbledore? O que eles fizeram juntos? E é aqui que a gente descobre que o que o Nicolau Flamel e o Dumbledore fizeram juntos tem a ver diretamente com Credence Burbone, ou como você preferir, Aurelius Dumbledore. Como já foi dito, os poderes da Pedra Filosofal são criar o elixir da vida e produzir, transformar qualquer metal em ouro. Pelo menos, esses são os dois únicos poderes conhecidos. Mas mesmo assim, conhecendo os dois poderes da pedra, o Dumbledore simplesmente faz de tudo pra que o Voldemort, anos mais tarde, não consiga chegar até a Pedra Filosofal, esconde ela em Hogwarts e cria todas aquelas armadilhas. Por quê? O Voldemort já tinha sido atacado de forma fatal lá em 1981, certo? Seu corpo já havia sido destruído. E mesmo assim, ele não tava morto. Então ele não precisava da Pedra pra evitar a morte, pra ter um elixir da vida e viver pra sempre. Já que ele já tinha sido atacado e, de alguma forma, sobrevivido. Com alguma magia que o Dumbledore ainda não sabia qual que era, mas iria descobrir alguns anos depois, que eram as horcruxes. É bom impedir o Voldemort de ter qualquer coisa, né? Que ele pudesse ter poder. Mas por que que o Dumbledore queria impedir o Voldemort de pegar a Pedra, já que ela não seria muito útil? A não ser que o Dumbledore sabia de um poder da Pedra, que a gente ainda não sabe. O Dumbledore faz de tudo pra impedir que o Voldemort pegue a Pedra, porque ele iria reconstruir o seu corpo com ela. Mas como? Se os dois poderes da Pedra eram produzir o elixir da vida e transformar qualquer metal em ouro, será que o Dumbledore já viu esse poder em algum outro lugar, em alguma outra situação? Você se lembra que Alvo Dumbledore já se correspondia com grandes nomes da magia lá quando ele tava no seu sétimo ano em Hogwarts, terminando a escola? E um desses nomes era o Nicolau Flamel? Pois é, foi pouco tempo depois de Alvo Dumbledore se formar em Hogwarts que as duas maiores tragédias de sua vida aconteceram. A morte da sua mãe, por acidente, em decorrência a um surto da sua irmã. E a morte, propriamente dita, da sua irmã. A gente sabe que a morte da família do Dumbledore foi algo que causou arrependimento nele o resto da vida. Principalmente o fato dele não saber quem matou a irmã dele. Se foi o feitiço que saiu dele ou do Grindelwald. Mas de qualquer forma, ele tinha a morte da irmã como culpa dele. Vocês lembram o lance também da Ariana ser um obscurial, né? Lembram? Tá show aqui! Lá em 1926, a gente viu que o Newt tinha um Obscuros que ele mantinha vivo lá na sua maleta lá de criaturas. Que ele conseguiu separar de uma menina lá no Sudão. Que a menina acabou morrendo, mas o Obscuros tava vivo. Então vocês viram que isso é possível, né? Que dava pra manter o Obscuros vivo ali, em uma bolha. Uma proteção que ele fazia. Beleza, mas o que isso tem a ver? Bom, juntando tudo isso, o arrependimento... O grande arrependimento do Dumbledore. O grande feito que ele fez com o Nicolau Flamel, que não era a Pedra Filosofal. Tudo que eu já falei aqui aponta pra teoria de que... O Alvo Dumbledore pediu ajuda desesperada pro Nicolau Flamel logo quando aconteceu ali a morte de sua irmã, após ele se formar em Hogwarts. Pro Nicolau Flamel ajudá-lo a tentar reverter o que tinha acontecido. A tentar reconstruir o corpo de sua irmã usando a Pedra Filosofal. Que?! É, eu sei. Eu sei que você deve estar achando muita loucura. Mas a gente já viu isso antes, né? A reconstrução de um corpo de alguém que tinha morrido. A gente viu, inclusive, mais de uma vez. E foi lá com o Voldemort e ele nem... E uma das vezes que ele ia tentar que não deu certo foi porque ele não conseguiu a Pedra Filosofal. Que ele ia usar a Pedra Filosofal pra isso. Mas o Voldemort tinha lá o espectro dele, lá da alma dele. Por isso que ele ia conseguir reconstruir o corpo. E a Ariana tinha o quê? Tinha o Obscuros. Essa teoria afirma que o Dumbledore, em parceria com o Nicolau Flamel, tiraram o Obscuros lá da Ariana morta. E a partir dele, usando a Pedra Filosofal, tentaram criar um corpo novo pra ela. Talvez você esteja achando isso meio impossível. Mas lembra dos três grandes objetivos da Alquimia? A criação da Pedra Filosofal, a criação do Elixir da Vida. E o terceiro, que era a criação do Homúnculo. Dois dos grandes objetivos, o Nicolau já tinha conseguido sozinho. E o terceiro, que era o Homúnculo, ele conseguiu em parceria com o Dumbledore. E um Homúnculo nada mais é do que a criação da vida a partir da Alquimia. Criar uma vida humana a partir da Alquimia. E se o Nicolau Flamel conseguiu os dois grandes objetivos, por que não o terceiro? E onde você quer chegar com tudo isso, Caco? Simples, eles usaram e pra surpresa deles, deu certo. Só que não como eles esperavam. Ao invés deles criarem o corpo da Ariana no Obscuros dela ali de volta, eles criaram um bebê. E esse bebê você conhece mais tarde como Credence Berrybone. Ou como Aurelius Dumbledore. Quando Dumbledore e o Flamel se deram conta do que eles tinham feito. Do quão ruim isso podia dar com as autoridades no mundo da magia. Eles decidiram que era melhor eles mandarem a criança pra outro lugar. E como é possível ver em Crimes de Grindelwald, o Dumbledore e o Nicolau têm vários contatos no mundo da magia. Inclusive, o Nicolau Flamel usa uma espécie de agenda pra falar com a Aureli Ricks. Que é a professora de feitiços lá de Overmorning. O Dumbledore também tem um livro desse. Todos esses contatos, esses grandes nomes da magia, tinha aquele livro pra que eles se comunicassem. Então, o Dumbledore e o Flamel mandam a criança em um navio pra América. Pra que ele ficasse lá, sendo criado como filho de outra pessoa. Estudando em Overmorning, porque provavelmente seria um bruxo. Então, foi isso que eles fizeram. Caco, como assim, mano? Quem leva a criança lá é uma mulher lá. Quem tá levando o Credence antes dele ser trocado. Tudo bem, tudo bem. Mas se você pegar o roteiro, sabe como essa moça é descrita? Tia do Credence. Por que que não é citado o nome dela? Simples, porque esse seria um grande de um spoiler. Você sabe quem é que tem uma tia que era separada e não tinha família? Alvo Dumbledore. Ele fala sobre essa tia que era casada, mas acabou dando um pé na bunda do marido. E vivia sozinha lá, que não tinha família, não tinha filho. Ele fala sobre ela em uns contos de Beedle, o bardo. Numa nota de rodapé lá, ele conta sobre a tia Honória Dumbledore. Então, se o Credence, ou Aurelius, era realmente a Ariana, né? Transformada ali, a partir da alquimia, como um novo ser humano, um novo bebê. Aquela também era a tia do Credence. Tia do Credence. Por isso, ela tava descrita desse jeito no roteiro. Vocês não iam colocar lá Honória, porque a gente ia se ligar. Também não seria a primeira vez que o Dumbledore coloca alguém pra ficar distante. Achando que seria o melhor pra aquele indivíduo. A gente vê isso, claramente, ele fazendo com o próprio Harry, inclusive. Deixando o Harry lá com os trouxas, longe de tudo, pra que ele ficasse seguro. O Dumbledore e o Flamel entendem, então, que é melhor esse bebê ficar lá na América. Com a tia Honória dele, sendo criado como se fosse filho dela. Indo pra Overmourne, com o contato lá da Eulalie, ela sabia sobre isso. E então, depois, o Dumbledore conheceria o seu irmão, né, criado pela alquimia. E explicaria pra ele o que tinha acontecido. Mas você se lembra o que aconteceu com o navio que levava o pequeno Credence? Ele naufragou. E o Dumbledore acreditava que o bebê tinha morrido. O que o Dumbledore nem sonhava era que a Lethalestrange trocaria o Credence com o Corvus. E faria toda essa confusão. E o Corvus morreria no lugar do Credence, né, já que o bebê foi trocado. Todas as dúvidas que a gente tem sobre Aurelius Dumbledore. Por que que ele vive tanto tempo com Obscuros? Já que o normal era as crianças morrerem com essa condição. Por que Aurelius Dumbledore? De onde o Grindelwald tirou isso? Como que uma fênix vai até ele? Já que o próprio alvo Dumbledore fala que existe uma lenda na família Dumbledore. Que a fênix vai até um membro quando esse membro estiver precisando. Tudo isso se explica com a criação do Credence a partir da Pedra Filosofal e com o Obscuros da Ariana. O Credence sobrevive tanto tempo porque ele não é um bruxo que desenvolveu um Obscuros. Ele era um Obscuros que depois ganhou um corpo. Então por isso que ele conseguia viver, sobreviver tanto tempo com isso. A fênix vai até ele porque ele realmente é um Dumbledore. Porque o Obscuros que tava na Ariana e criou o corpo ali... A partir desse Obscuros, criou o corpo do Credence com a Pedra Filosofal. Carregava o DNA, o gene da família Dumbledore. E o Grindelwald saberia dessa história. Já que, né, ele e o Dumbledore tinham a sua relação ali, o seu segredo. Então tudo bem que o Grindelwald acaba fugindo depois da morte da Ariana. Mas provavelmente ele fica sabendo disso. Tá achando isso muito doido e muito viajado? Pois não para por aí, tem muito mais referência que aponta. E que corrobora com essa teoria. O nome Ariana significa prata. Já o nome Aurelius significa ouro, filho do ouro. E qual que era mesmo um dos poderes da Pedra Filosofal? Transformar prata, ou qualquer outro metal, em ouro. A transformação pro ouro. E mano, eu acho muito difícil ser coincidência. Por que Aurelius? A J.K. Rowling sempre coloca vários significados nos nomes de seus personagens. Com Sirius é assim, com Remus é assim. Né, o Sirius, o nome dele é o nome da constelação de Cão Maior. É a estrela mais brilhante do céu. O Remus, o nome dele é inspirado em Remus e Rômulo, né, de Roma. Os que foram amamentados por uma loba. Loba. Sempre tem as coisas. E outra, a família Black mesmo tem várias coisas que condiz com a personalidade deles por trás dos nomes. Por que seria diferente agora com Aurelius? Por que Aurelius? Porque Aurelius significa ouro, e o Aurelius Dumbledore é o filho do ouro. Ou seja, seria essa metáfora, essa analogia. Dá pra chamar de analogia. Ah, Caco, nossa! Que viagem, nada a ver! Beleza, pode ser viagem, mas me explica aí. Por que agora, na história, inserir um personagem, o Credence, com características que mostram que a Ariana, lá em Relíquias da Morte, era assim? Por quê? Por que o Dumbledore agora? Por que a luta do Dumbledore e do Grindelwald? Por que o Nicolau Flamel tá ali? Simplesmente o Nicolau Flamel tá ali, no segundo filme, ali, de boa? Você acha que A Pedra Filosofal apareceu lá só de fanservice, easter egg pra gente. Qual que é o grande trabalho em alquimia do Dumbledore com o Nicolau Flamel? Se o Nicolau Flamel já tinha criado a pedra mais de 500 anos antes. Por que que quando a J.K. Rowling tava escrevendo Animais Fantásticos, os roteiros lá do segundo filme, inclusive, ela pegou e atualizou a capa do perfil dela? Inclusive, não. Lá em 2016, isso não foi nem pro segundo filme. Foi lá em 2016. Por que que ela colocou a capa do Twitter dela com o livro com o nome Marcos Aurélios? Se o nome não fosse importante? Eu acho que essas coisas não foram inseridas simplesmente à toa, tá ligado? Não acho. E eu acho que, assim, seria um blefe, uma coisa muito chata se o Grindelwald estivesse mentindo sobre a origem do Credence, sobre ele ser Aurélios. Cara, essa teoria faz muito sentido. Imagina só se for isso, vai ser muito da hora. Isso explica muita coisa, velho. Explica muita coisa. Por que que a Fênix vai até ele? Por que que o Nicolau Flamel aparece agora? Por que que a Eulalia Ricks, que vai aparecer no próximo filme, é tão importante? Por quê, mano? Por que a mulher que leva o bebezinho Credence tá lá como tia do Credence? Essas coisas sempre têm motivo em Harry Potter, nada é à toa em Harry Potter. Mas eu quero saber o que você acha dessa teoria, você acha que Credence, ou Aurelius Dumbledore é o homúnculo criado a partir da Pedra Filosofal com o Obscuros da Ariana? Você acha isso? Você acha que o Aurelius é, de certa forma, a Ariana que foi criada a partir da Pedra Filosofal? Se você acha que essa teoria faz sentido, comenta aqui embaixo. Essa teoria não é minha, eu só incrementei algumas coisas pra ela fazer mais sentido. Ela é do canal Super Carlin Brothers, se você quiser assistir o vídeo com a teoria original deles clica aqui embaixo, tá aqui na descrição. Mas eu decidi incrementar algumas coisas que eu achei pertinente que corroboram com essa teoria. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou, porque me ajuda pra caramba! Pô, dá o like aí, cara. Isso ajuda o vídeo a ser entregue pras outras pessoas. Compartilha esse vídeo se você gostou. Mostra pros seus amigos, fãs de Harry Potter, mostra pras pessoas. Pra elas se inscreverem aqui no Caldeirão, a gente tá quase chegando aí a 900 mil inscritos. E depois, vamos na luta pro um milhão, eu acredito. E com a ajuda de vocês, com certeza, a gente consegue. O código secreto deste vídeo vai ser... Dumbledore lançou a braba. É esse o código secreto, Dumbledore lançou a braba. Demorou? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! Tchau!